Sério isso, gente, pelo amor de Deus Vamos gravar então rápido porque eu quero ir embora Quero ir embora, quero ir embora NICOLE Olá, Nick Lauders Tudo bem com vocês? Vocês pediram e eu estou aqui Para responder as perguntinhas que vocês deixaram lá no Facebook Do indivíduo Então vamos fazer hoje o primeiro Nick Responde Com todas as perguntinhas que vocês Mandaram lá pra mim Diva, fabulosa, poderosa e super legal Responder as perguntas de vocês Porque, gente, eu sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa que tem que responder Os fãs, eu sou uma pessoa que tem clipe Uma pessoa que tem sucesso, hits aí na internet Então, e um pouco humilde Então, gente, por favor, né? Vamos perder o tempo não Vamos responder essas perguntas logo Pra todo mundo ficar feliz, eu também e vocês também Lorena Oliveira perguntou pra mim Nicole, como você perdeu a virgindade? Manda beijo Oi, Lorena, eu não vou mandar beijo Que pessoa pergunte essas coisas, minha filha, eu nunca perdi minha virgindade Eu, hein? Sou linda e intacta Nunca dê Karol Mendes perguntou O que você acha da MC Melody? Manda beijo Beijo, Karol Eu adoro a Melody, gente Eu acho a Melody, tipo, uma pessoa que, sabe Ela sabe o que quer na vida E ela não liga pro que as recocadas falam, sabe? Ela simplesmente canta, faz os falsetes maravilhosos dela E foda-se o mundo Então, Melody, adoro você Continua seguindo seus sonhos Que você vai conseguir chegar um dia Aonde a Beyoncé chegou Tá, linda? Beijo Kaeli Pauli pergunta Resuma o Biel em uma palavra Manda beijo Beijo Viado Jéssica Amaral perguntou assim Nicole, aceita o desafio da Melody e faça um falsete Manda beija Beijo, Jéssica É o seguinte Desafio da Melody de fazer o falsete É um desafio muito legal Que eu acho que só quem canta muito consegue fazer o falsete da Melody Então é tipo assim Ficou bom? Claro que ficou Porque eu sou a Diva Rainha Ana Vitória perguntou Nicole, como você consegue ser tão Diva? E o que você acha das invejosas? Manda beijo Beijo Olha, é o seguinte Eu faço tutorial de maquiagem Que eu aprendi com um canal Da Nina Secrets Que faz comprinhas E mostra minhas maquiagens E eu gosto do canal dela Eu aprendi várias coisas lá Por isso que eu sou assim Dei um muito a ela Minha amiga Nina Beijo, Nina E ela não sei que você tá vendo esse vídeo O que você mais odeia na internet? Manda beijo Beijo, Lavinia O que eu mais odeio na internet? Eu odeio, sei lá A feiura das pessoas Tem muita gente feia aqui Precisa acabar com isso Ana Lara perguntou Nicole, o que fazer com as Fossianes? Essa é uma questão polêmica Gente, Fossianes é uma coisa que eu não suporto Eu já falei pra vocês aqui num vídeo aqui no canal do Biel Que eu não suporto Fossianes Quando você vê uma Fossiane Manda esse vídeo aqui pra elas Sensacional, cara Você vai arrasar na cara dela Isadora Marra pergunta Nicole, como é viver com o Gabriel? Manda beijo Sou muito seu fã É uma morte horrível Mano Oliveira perguntou Nicole, o que você acha da Taylor Swift? Gente, eu sou muito emocionada Quando eu falo da Taylor Eu fico muito emocionada Eu choro muito Quando eu falo da Taylor Porque a Taylor Muita gente chama Taylor de vassoura E... Posso roubar o meu cara? Muita gente fala que a Taylor é falsa Muita gente fala que a Taylor Que ela é... Sabe? Que ela manda inserir as pessoas E isso me corre porque ela é minha amiga Sabe? E quando eu falo da Taylor É muito triste pra mim Eu amo ela Eu amo a Taylor Fala, para de falar mal da Taylor Leave Taylor alone Leave Taylor alone Estou bem Estou bem Ana Laura pergunta Nicole, como posso me tornar uma diva igual você? Manda beijo Oi linda, tudo bem? Então, pra ser uma diva igual eu? Não tem como, né? Porque a gente assistiu Matheusinho pergunta O vídeo sai quando? Maiara Maia pergunta Nicole, você imita alguém? Manda beijo Eu imito a Beyoncé E a Pica Valcantes Você vai fazer a minha pergunta? Se eu te perguntar Quer dizer que... Ai, eu cansei de ler essa pergunta Vou pular pra próxima Vitória Castilha pergunta Nicole, você lê todos os nossos comentários Todas as coisas que você possa? Manda beijo Beijo Eu não leio Natália Varimga pergunta O que você acha do Just Beaver? Manda beijo Beijo Adoro o Just Até liguei pra ele ontem O Just é muito legal Gosto dele A gente teve umas intrigas de vez em quando Porque, assim A minha amiga Taylor Não gosta muito do Just, sabe? Por causa da Selena A Selena anda com a gente e tal E, tipo Ela tá me lembrando o Just E a Taylor não gosta muito dele Então, enfim Mas eu achei ele legal Nicole, qual foi a vingança mais maléfica Que você já fez para uma Inimiga? Adorei o Inimiga, menino Então, foi esse vídeo Então você pode clicar aqui E assistir o vídeo de Inmiga Fits do jogo Paródias Nicole, fala pra mim qual o buff Que é o seu sonho de consumo Manda beijo Beijo Enfim, o buff Que é meu sonho de consumo Cara, é o Johnny Depp Meu Deus Johnny Depp é o cara mais perfeito Ever Eu sei falar em inglês Então o Johnny Depp Is the most beautiful guy Of the universe É, eu acho Giovanna perguntou assim Você ganha dinheiro com os seus vídeos? Você já sofreu uma desilusão amorosa? É uma delícia pra mim e pra minha mãe Beijo pra você e pra sua mamãe Então, eu ganho muito dinheiro com meus vídeos Porque eu sou rica Rica, poderosa, fina e legante E eu já sofreu desilusão amorosa sim Mas aí eu, sabe Eu superei isso porque A gente tem que superar as coisas Porque a vida, gente Feita de desilusão amorosa Mas passou e eu já estou bem Tá? A Ana perguntou assim Nicole, quando você irá postar um tutorial de beleza pra gente? Esse seu cabelo é desmata? Manda beijo pra Elis e pro Théo Beijo pra Elis e pro Théo Olha, eu não posso fazer tutorial de maquiagem aqui Tutorial de cabelo, tutorial de beleza Essas coisas porque O canal não é pra gente, sabe Mas eu pretendo abrir um canal Pra fazer tutorial de maquiagem Pra as pessoas poderem se inspirar No meu make e no meu cabelo Porque eu sou a pessoa que assume a identidade Entendeu? Eu tô no meu cabelo super assumido É um frizz muito bom Super assumido Então eu tenho vontade de fazer tutorial sim E um dia eu vou fazer E você vê, tá? Querida Linda Beijo Sara Vieira perguntou Nicole, você pegaria o Biel? Manda beijo Nunca Natália perguntou assim Nicole, sexo ou Wi-Fi? Wi-Fi, gente Eu não faço sexo Gisele Andrade falou assim Nicole, eu não quero mais ser sua fã Quero ser sua amiga Mande beijo pra mim, diva Beijo, meu amor Olha, meu amor Como você faz? Sabe? Não tem como te falar isso Porque Eu gosto de fã Eu gosto da fama Sabe? Esse negócio da fama Eu gosto desse negócio da fama Eu gosto de ser rica, famosa Então tem gente que prefere ter amigos Tem gente que prefere ter fãs E eu prefiro ter fãs Mas eu adoraria que você continuasse sendo minha fã Tá? Linda Luísa Cleirosa perguntou assim Nicole, eu desafio você ligar pra mim Ô Luísa, querida O título do vídeo é assim Nick, responde Não é Nick Aceita desafios Mas enfim Você é uma linda Gostei da sua foto Beijo, tá? Milene perguntou assim Nicole, você é diva assim naturalmente Ou fez curso profissionalizante? Manda beijo Te adoro Beijo Beijo Te adoro também Eu fiz senai Assim pra ficar linda Falita Macedo perguntou assim Nicole, diziva Qual é o segredo de tanto sucesso De tanta seduzência Manda beijo pra mim Beijo, linda Olha, o segredo de tanto sucesso É filtro no Instagram Matheus Antônio falou assim Nicole, eu quero tegnar com minha namorada E não sei como Ajuda aí Manda beijo Beijo, lindo É o seguinte, cara Chega pra ela e fala assim Gata Eu sou gay Pronto Tá bom Depois sai pra cabelete Não, só pra ela sair do seu pé E a Ana nos perguntou Nicole, como vou que você tá no lugar Uma garota no cinema Manda beijo Olha, essa é muito legal Como conquistar uma garota no cinema Compra comida Paga o ingresso E compra comida Porque o negócio Existe gente que paga as coisas pra ela Então você compra o ingresso Pra ela Pagou Invesse o filme E compra comida Muita comida Conquistou Acabou Ela vai querer sair com você Sempre Pelo menos pra ir no cinema Conquistou ela Por negócio do cinema Você conquistou ela Camille perguntou Nicole, como vai ser uma estrela Manda beijo Beijo, Camille É brilhar, meu amor Brilhar sempre Brilhar em todos os lugares Adoro brilhar Tayane Rodrigues pergunta Nicole, sua diva Você pegaria o Léo Do argumento de sujeito Manda beijo Te amo Eu já peguei o Léo Inclusive o Léo é meu ex-namorado Meu ex-namorado Léo Você quebrou meu coração Para de correr atrás de mim de novo Léo Não vou voltar pra você não Você quebrou meu coração uma vez E não quer que você faça isso comigo de novo Estou bem Quem é tristeira? Nicole, quem é seu crush? Manda beijo só de beijo Gente, eu não tenho esse negócio de crush não, gente Crush pra mim é quem é de crush Ai, o Bruno falou assim Nicole, sua linda Te amo Ai, eu te amo também Mentira Amo nada Abyssiná perguntou Qual é o seu maior sonho? Manda beijo Eu disse, adoro Beijo, linda Meu maior sonho É fazer um feat com a Rihanna Gente, eu adoro a Rihanna Rihanna é tipo, muito legal Uma vez ela me ligou A gente tem que começar a combinar O negócio do feat Mas ela estava muito ocupada Fumando maconha E aí a Rihanna falou comigo assim E aí Nicole, você tá desboa, amiga? Depois a gente se combina no nosso feat Eu falei assim Rihanna, amiga, você tá bem? Tudo legal, Nicole, você tá desboa? Aí eu, amiga, é sério, você tá bem? Aí a gente fica mais e falou Não sei o que aconteceu Vitor Aguiar perguntou Qual sua cara quando a Falciane está sendo ela mesma? Olha lá a cobra mostrando quem que ela é, ó Olha lá a cobra mostrando quem que ela é Putiane, Scrutiane, Falciane, filha da Putiane É isso que ela é Olha lá, ela tá sendo ela mesma A cobra, nasce Daniel perguntou assim Nicole, o que você faria se tivesse poderes sobrenaturais Ou se você ganhasse Esse dinheiro aqui com um tanto de zero Que deve ser muito Olha, se eu tivesse poderes sobrenaturais Eu ia transformar todo mundo em glitter Brincando, gente Tô brincando Mentira, tô falando a verdade Tô brincando Eu ia ajudar o mundo As crianças carentes Sei lá Eu ia ser muito feliz, sabe? Porque eu iria ajudar o mundo, gente Ajudando as crianças Porque eles merecem, né? As crianças merecem Porque as esperanças podiam me salvar Pra poder fazer sim Uma participação Teletoom O Teletoom O Teletoom Nicole Tá disponível Aí eu tô cansado Eu respondi quase todas as perguntas de vocês E isso me deixou um pouco cansada Mas eu fiquei muito feliz em estar aqui Em cima dessas perguntinhas Que eu espero que vocês não mandem de novo, né, gente? Porque é chato ficar respondendo perguntas Coisa O Cito Não é sempre de vá Pra fazer entrevista Não é sempre ficar respondendo perguntas Se fosse uma revista, assim, né? Tipo uma revista Tipo Vogue Revista de moda Revista de fofoca Capricho Caprichou Caprichou Eu tô aqui, tá? É esse canal, gente Eu tô cansado de ficar aqui Eu nasci pra sair desse lugar Não é ruim de ficar nesse canal Mas, gente Estou bem Gente, se você gostou desse vídeo Já sabe Se inscreva nesse canal aqui embaixo Nesse canal As redes sociais do Menino Tão aqui embaixo Então segue ele lá no Facebook No Instagram No Snapchat Nesse lugar todo No Snapchat dele O dia em que eu pego Eu apareço lá Porque eu gosto de fazer isso Semana que vem eu acho que tem vídeo novo Porque deve ter, né? Não sei se eu tô nele Mas deve ter A minha grade nesse canal aqui Tá toda louca Cada dia eu tô me escalando com alguma coisa Não sei o que eu tô fazendo aqui mais É isso aí, gente Muito obrigado E até o próximo Nick Responde Ou Nicole Responde Ou o que você quiser chamar Esse programa aqui Esse quadro Não sei o que é isso, tá? Beijo Amo vocês Tchau Vou fazer um tchau mais legal Passar com cabelo Tchau Deu certo Tchau Tchau Tchau